O rato é pro primeiro, o nosso quatro pretão O rato é campeão, vem se altarem Posta e preta gigante, raça de campeão Seu sábio é o majestoso, seu nome, uma glória Onde preta sempre, sempre na derrota e na vitória És amada a ponte preta, orgulho de nossa terra